Ok, English, Portuguese, ah, pelo amor de tudo, agora eu fui, this game, e esse, wishlist now esse, mas e esse, bom enfim, norwood blá blá blá, aham, quando você quiser, quando? Quando for necessário, Fierce o Fadon, episódio 2, peço perdão, boleia, o que é boleia? 16 de junho, tá chegando, né, isso aconteceu, isso aconteceu-me, puta que pariu, quando eu tinha 19 anos, eu estou agora um pouco acima dos 21 quilos, eu ainda me lembro disto muito claramente por causa do quão assustada me senti. Eu estava um pouco hesitante a escrever isso para a internet no início, mas tirando isso de mim, talvez ajude, mesmo que só um pouco. Eu era uma daquelas pessoas que ama convenções de jogos, eu ia para todas as convenções que tinha a chance de ir, encontrava o Mr. Guinness, Souzones, Gabs, eu adorava, até que um dia eu fui até lá e vi ele. Eu lembrava do nick dele, de alguma forma me remetia a algo azul, de alguma forma também eu sentia frio quando via ele, os olhos dele, aquela barba, a falta de dentes, aquele cheiro. Era ele, blusão. E às vezes até me encontrar com alguns dos meus amigos online. Pensei que meus pais nunca fossem animados com a ideia de eu conduzir um interestadual, mas um bilhete de avião teria sido muito caro. Aham. Aham. Tomar um golinho. A convenção em que eu estava correu muito bem. E era agora o dia de voltar para casa. Mas quando eu arranquei, eu rapidamente percebi que o tráfego estava horrível. Arranquei. Eu decidi que iria pelo caminho mais longo para evitar o trânsito. Foi uma condução um pouco maior que 12 horas. Ah, bate aqui, foda-se. Estou testando a física do jogo, chat. Peço perdão, mano. Vocês sabem como é que eu sou, mano. Vamos lá. Aham. Nice. 40 quilômetros. Ah, foda-se. Vou ler aqui. Tá, freio um pouquinho. Deixa eu parar nesse lugar convenientemente aqui no meio do nada. E vou ler minhas mensagens, tá? Tá. Vamos lá. Tu ligaste? Sim. Eu acho que vou para aquela convenção. Podes me emprestar o teu carro por cinco dias, por favor? Com quem? Aidan. Aquele amigo da internet? Ele é uma boa pessoa. Na-o. Tu não vais a uma viagem de 10 horas sozinho. Bem, eu já me decidi. Eu vou te levar. Por que que você não tem de porra nenhuma, mano? Falamos quando chegar em casa. Conduz com cuidado, Holly. Não te esqueças de me ligar. Tu consegues, pai. Aidan Williams. Aidan. Mais alguma coisa? Tô saindo. Conduz com cuidado. Ok. E aqui tem o Aidan. Discord. Do quê? Nós temos bilhetes. And-ão? Vou ver se consigo trazer o carro. Para saberes. Finalmente vou levar o Milo numa caminhada. Algum Tuga aí para me falar o que é Milo, mano? Eu não faço ideia do que seja Milo. Está bem. Ok. O plano está em execução. Com certeza. Espera. Faz buscar o carro? Sim. Big girl. Big... Ah, é. Eu sou mulher. Esqueci. Milo é cachorro? Ok. Tem a certeza que a Ash não consegue vir? Vou buscar o skate também. Via... Via este... Este? Skate park muito fish perto. Sou divertido. Discord. Onde estás? Quase lá. Eu não te vejo... Camisa de pêssego? Meu Deus. Foi divertido. Eu tive um bom momento. Obrigado por te juntares a mim. Smile. Poker face. Outra vez. Tens a certeza de que conduzes o caminho de todo de volta? Eu realmente não tenho uma escolha agora. Tenho. Podia ter saído amanhã de manhã. Ok. Liga-me quando chegares de volta à tua caverna? Ok, pai. Pai? Meu pai está aqui. Não sei se isso será para este tempo de vida. Aqui algo está escrito. Tá? Algo está escrito aqui. Would you mind? Você se importa? Sei lá, velho. Preso no maior engarrafamento do país. What will mean? Ah, perfeito. What will mean? Não tem uma música? Isso é péssimo. Também não é tão bom aqui. Eu acho que são as pessoas da convenção, talvez. Já chega. Vou a redirecionar aqui. Meu Deus. Tens de fazer o que tens de fazer. Um gênio, né? Um gênio ainda. Ok, bota a música. Nice. Toma uma coquinha enquanto dirijo. E vamos rapidão mesmo, que se foda. Se aparecer alguém, eu atropelo. Eu não estou nem aí? Anteseiro do que eu. Foi assim que me ensinaram a dirigir, mano. Se for o Wader, eu mato também. Toma um, velho. Momentinho. Parar aqui nesse lugar. Curiosamente. Com licença. Onde é que chegastes? Ainda está cerca de seis horas da cidade. Até fiquei preso em tráfico. Tráfico de drogas, mano. Achei que era tráfego. Puta que pariu. Estou vendendo cocaína, mano. Alguém quer uma coca? Puta merda. Estou vendendo coca, chat. Quem quiser, por favor, manda direct. Tá? Pelo Discord. Pelo jeito eu uso muito Discord. Tá? Estou vendendo cocaína. Trembolona. Puta, tá acabando a gasolina. Eu troco gasolina, hein? A metade da viagem percebi-me que estava com pouco combustível. Puta merda. Assim não dá. Mas tá suave. Tá suave. Gasolina é psicológico. Dá pra chegar, vai. Dá pra chegar. Eu confio. Ô, rapaz. Eu disse pra te levar este voo. Hã? Ah, tá. Pra comprar o... O avião. Ô, Holly. Vai ser tarde quando chegarem de volta. Espero que vá se sentir bem. Fica suave, pai. Sou grandinho. Tenho 14 anos. Ah, não. 21. Esse aqui é 21, né? Esse aqui é 21. Por que a música ficou alta do nada? Foi mal? Primeira vez que estou dirigindo. Ah, vai. Dá, dá. Perfeito. Já vi coisa pior no X-Racing, hein? Tô bem. Aham. Vem aqui. Ué. Como que abastece na gringa, mano? Eu tenho que ir lá conversar primeiro? Opa! Tudo bom, meu senhor? Amigo! Libera a bomba lá pra mim. Como está a correr a sua noite? Como é que vais? Mano, eles parecem comigo. Tirando esse biquinho em M. E aí? Apenas olhou pra mim. Responde, mano. Vai ser grosso? Tá. Holly? Mãe? Fala tua mãe. Qual a boa? Só isso? Perfeito. Amigão! Posso ter 10 conto na bomba 2? Você está se acaminhando a ponto sozinho? Sim, por quê? Na... Hã? A estrada do Vale Norfolk. Quer dizer... Não há muitas pessoas que passam por lá nessa altura do ano. Tome cuidado. Obrigado. Não estou a brincar, senhora. Tome cuidado. Não é seguro lá fora. Por volta de um século, muitas pessoas desapareceram por lá. E pessoas que foram lá procurar nunca voltaram. Os habitantes dizem que o monstro do Vale do Norfolk tinha lhes rasgados e pendurados de cabeça pra baixo nas árvores. Bem, obrigado pela gasolina. Posso usar a casa de banho? Fiche. Pra você que é leigo, não entende muito do português de Portugal, eu vou falar. Da hora. Tá. Fiche. Mandei um da hora ali pra ele, mano. Foda-se essa historinha de merda. Isso é fique, mano. Isso é fique. Tá ligado? Pura fique, mano. Estou indo embora. Posso pegar uma aguinha? Quanto dinheiro eu tenho? Compro, foda-se. Eu não sei quanto dinheiro eu tenho. Mas estou comprando. Gostoso, hein? Gostoso. Até mais, meu senhor. E mais uma coisa. Se vira uma mulher num vestido branco ou azul e tentar apanhar a boleia. Preciso da ajuda de um Tuga no meu chat. O que é boleia? Vocês podem me ajudar? Esse eu não sei. Algum Tuga pra me ajudar? Esse eu realmente não sei. Carona. Carona. Obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu não conhecia. Não pare. Apenas pise no acelerador o mais forte conseguir. Quem é ela? Ok. O que quer que eu faça? Nunca, nunca, em qualquer circunstância, aceita e dar boleia alguém. Aquelas pessoas lá fora, na estrada, a colocar os seus... Pulgares. O que é pulgares? Pra cima. Polegares? Ah, pulgares. Caralho. Vocês chamam polegar de pulgar? Mentira. Não, não, peraí. Isso aqui é erro de deslatação, né? Não, 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 não. Oh. Vocês chamam de pulgar. Que doido, mano. Aqui é polegar. É diferentinho. A gente chama de polegar, velho. Que doido, mano. Caralho. Caralho. Que legal. Doideira. Sai da frente, aí, ô. Ah, eles não são o que parecem, senhora. Eles apenas não são. Valeu aí pela FIC. Mas tô de boa, mano. O que é, mãe? Caralho. Não sei se vai conseguir... Se vais encontrar alguma loja aberta a essa hora. Mas nós estamos esgotados, hein? Poderia trazer alguma coisa pra Milo? Eu ligo-te de volta. Vai tomar no cu, Milo que morra. Ah, se foder, mano. Já abasteceu, já? Tamo bem? Tamo embora. Não parece que eu abasteci. Pera. Não, 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 não. Pera, 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 pera. Eu sou burro. Tá. Como é que funciona isso daqui? A bomba 2. Ah, a bomba 2 é lá na puta que pariu. Tá, 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 tá. Bomba Deus. Bomba 2. Por que vocês tão falando de pneu, moleque? Cês tem problema, mano? Eu, hein? Vamos se foder, velho. Ali, ó. Viramos. Perfeito. Perfeito. Ah, vai, vai dar. Tá safe. Eu enchi o depósito e meti-me na estrada outra vez. Perfeito. Vambora, né? Ah, já que minha mãe precisava comprar algo pra... Ah, vai tomar no cu, velho. Alô, mãe? Quer dizer... Amigo! Tem algo pra minha mãe? Chat, vou parar de ler o chat, mano. Cês tão falando da porra do pneu, eu não vou nem olhar, mano. Eu não quero backseat, velho. Senhora, por favor, para. Ah, meu amigo. Vou ligar a polícia. Meu mano. O que é que cê tá a fazer? No chão tem problema? Não, né? Só em você. Magnífico, meu mano. Tipo, eu realmente gostei. E só tocar com o meu maluco aqui? Ô, doidão. Carra, boa desfeça, velho. Ele só fala isso aleatoriamente, mas ele não faz nada? Ah, mano. Posso roubar suas coisas? Posso roubar seu dinheiro? Ah, foda-se. Foda-se. Tá, eu preciso comprar alguma coisa pro Milos. O que é exatamente? Me avisa aí, mãe. Eu não sei o que eu preciso comprar. Quem é Milos? A gente falou do Milos aqui, né? Milos não. Qual que é o nome do bagulho? É Milo. Tá, vocês falaram que Milo era cachorro, né? Não tem ração aqui, não, hein? Repressão. Meu subir na parede. Chate subir na parede. Ah, pera aí que agora eu tenho algo a resolver com esse jogo, hein? Calma, calma, calma. Calma que agora eu tenho algo a fazer, mano. Eu tenho uma missão. Não, 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 não. Vocês não estão entendendo. O que você está a fazer aí? No isso. A nóia da este... Não estou fazendo nada não, meu bebê. Tá suave. Opa! É esse aqui que eu quero, meu mano. Isso será cinco doll. Eu pago. Eu sou rica. Otário. Pera aí, pera aí. Esse é meu, hein? Eu paguei. Eu paguei. Eu... Eu paguei. Eu paguei. Calma. 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 Tá, 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 tá. Deixa eu ir. Deixa eu ir. Deixa eu ir. Deixa eu ir. Aqui, ó. Droga. Tá. Ok, vamos de jogo. Vamos de jogo. Tá. Vamos de jogo. Ok, vambora Tamo safe, véi Tamo safe Estar na estrada faz realmente Perceber uma parada, né? Uma coisa Os monstros realmente existem Cada um deles parece conosco O que que é, mãe? Caralho, porra, eu tô dirigindo Não está expirado nem nada O que que é expirado? Literalmente expirado? Fora de validade? Pergunta merda Por que você desligou o farol, hein? Sua mula, caralho Liga o farol, véi Você é burro Tô vendo porra nenhuma Você sabe dirigir? Olha o susto 3, 2, 1 Olhos abertos Tá, eu não respondi minha mãe Cara, eu vou bater no carro da frente Eu não ligo Eu juro Ninguém mandou ele ser lento Eu vou bater Eu vou bater Eu prometo Eu não tô brincando Eu vou bater nesse teu carro velho Fudido Seu merda Seu merda Seu merda Quer um racha? Eu tiro um racha Eu brinco contigo Eu, hein Ia ser legal se do nada aparecesse alguém no meu carro, tá ligado? Ia dar medo Tô toda hora olhando pro lado, véi Se aparecer alguém Puta que pariu Aperta o espaço e sai correndo Viu, hein Musiquinha curtindo aí Taos Só acelera Foda-se Só acelera Foda-se Uhum Tá pro caralho Desliga esse lixo Eu, hein Entrei no meio da estrada e não tem mais musiquinha, né Acabou o sinal Ok Mano, eu dirijo muito bem, hein Desde aquele jogo lá de carro No long drive, né Eu provei pra vocês que eu dirijo muito bem Então Pé no acelerador E foda-se, né E foda-se Vambora Opa, um carro velho ele é bem silencioso, né Esse carro aqui Eu vou matar Ah, esse barulho me deu agonia Não vou negar Esse jogo parece um pouco melhor que o primeiro Há uma coisa Há uma coisa muito estranha naquela noite Eu vi dois troncos no meio da estrada Impedindo o caminho na minha frente Tem algum desvio, será? Ou eu tenho que sair? Parece muito inteligente eu sair Mas eu vou sair, vai Não pensei muito naquela altura Nice Vai atirando Vai atirando, perfeito Olha pra trás Pra ver se não tem ninguém Ué Você voltou, mano? Você tem vida própria, mano? Magneto Precisava mover os troncos Mas eu já movi, mano Ah Eu já movi Cara, vocês Senhora Isso aqui não dá, velho Isso aqui não dá Agora foi tudo, hein Perfeito Vai entender Por que que você desligou o carro? Pra que o meio de conversa Tá, eu tô agoniado Mas eu sentiria melhor Eu não consigo ler Eu tô agoniado, velho Eu tô Não, burro Eu, hein Você tem problema Você tem problema, cara? Você tem problema, cara? Eu estava assustado Enquanto eu poderia demorar Até alguém passar Puta, eu vou esperar carona Mentira 10h23 da noite Puta merda Isso que dá Ficar vendendo drogas Caralho, voltei pro carro Vou ouvir um carro Se aproximar Oh Oh Pura maldade Eu não entendi como é que alguém Podia deixar outro ser humano Perdido assim É foda, velho Aí é foda, mano 10h43 Caralho, voltei pro carro de novo Sai do carro Out Out Nice Me dá carona, vai Senhor Senhor Senhor, me dá carona Olá Tu és a rapariga da bomba de gasolina Olá Muito obrigado por parar Não pensei que alguém iria parar por aqui Muito obrigado por parar Por que você está aqui, né? Eu acho que meu carro acabou de estragar Eu não consigo chamar por ajuda E não a rede telemóvel Acho que posso pegar uma boleia Uma carona, né? Pra onde vai? Apenas pro fim da estrada Ah Só a paragem mais próxima Só até o fim da estrada, vai Entra Muito obrigado Poderia esperar até trazer minhas coisas? Rápido Manda isso cá pra trás Não tenho tempo Você não dá, né? Você não dá Só isso que meu irmão me pediu O resto é suave, mano O resto é suave Pô, roupa nova a gente compra Tá ligado? Ah, aquilo Ah, velho Vambora Pode me ajudar? Com as minhas coisas? Não é seguro sair daqui Eu sei Por isso que eu estou aqui fora Você é imbecil Eu, hein? Eu, hein? Tá Tumba 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 Posso pegar tudo? Tá Só tinha duas mãos Ok Relaxa, chat Nada de errado vai acontecer com esse cara Totalmente suspeito e estranho Pegando as minhas coisas Enquanto eu estou lá longe, né? Lá longe, velho Fica tranquilo Não é como se ele fosse me dar um golpe Né? Né? Errei Mas Vocês vão pensar Ah, você errou Você é burro Foi de propósito, mano Que é pra ele Não ir embora com as minhas coisas Olha a ideia Olha a ideia Sou inteligente, velho Sou inteligente Acabem, senhor Já tá Finalmente Agora entra Mais rápido Safe Cheguei Valeu, meu nobre Pode colocar um somzinho? Não Você Passei por aqui toda hora? Então Então não vai me dizer Não vai me dizer Quem você é Ou onde vai? Prefiro não dizer Eu vivo muito perto daqui Eu vivo muito perto daqui, né? Ah, é? Nesse caso Eu não pensei Que irias fazer Esse tipo de pergunta Na bomba de gasolina Não faz mal Eu também Não confiaria em mim Jason O que? Meu nome é Jason É um prazer te conhecer Jason Com climão, né? Ah, tô bem Tô bem, tô bem É, você é muito sortuda Por eu estar aqui Do lado da cidade Essa noite, né? Como eu devo dizer? Tô uma jovem corajosa Como assim? Tens alguma ideia Do que aconteceu Ao teu carro lá atrás? Ah, eu acho que foi a bateria É um carro velho, né? Todo fudido, né? É isso É, acho que é Meio fudido o carro Seu carro não tem puta Que pariu, não? Então O que é que tu achas Sobre O que ele te contou Lá na bomba de gasolina? Eu não ouvi uma única palavra Ele é engraçado, né? Interessante Idiotas dizem isso A qualquer pessoa Que passa por aqui Eu falei pra ele Fique Ele não acreditou em mim Né? Então é verdade O que? O monstro? Vamos ver Eu nunca vi o monstro Por mim mesmo Mas há Algumas coisas E temo que o teu carro A estragar-se Pode ter sido uma delas Ei, ouve Escuta aqui, mano Eu não quero soar Como aquele idiota Mas apenas lembrar-se disto Não os incomodas E não és incomodada Tá bom Se você queria que eu calasse a boca Era só falar A partir daqui Sabe Desculpa por ter sido Um parvo Contigo antes Não sou o melhor Não sou o melhor Com pessoas Eu já falei Não vou falar nada Meu mano Você falou assim Ah, não incomoda Eu entendi, mano Eu vou ficar em silêncio A meagem toda Até a balinha Tá Ok Meia noite e oito Depois de uma rápida conversa Ele me deixou no motel Aparentemente Eles ofereceram assistência À beira da estrada Para além disso Eu pensei que poderia Ter um pequeno descanso Cuidado A todo tipo de pessoa lá fora Ele disse de forma ameaçadora Antes de ir embora Valeu, querido É nóis, hein Posso roubar esse carro? Cadê minhas coisas? Ah, vagas Boa noite, meu senhor O homem estava a dar vibrações Mais assustadoras e imagináveis Escuta aqui, filha da puta Tá Amigão Mó calor Liguar A senhora precisa de um quarto Para passar a noite? Ah Sim, vou ficar aqui algumas horas Quarenta por uma peça Ele está oferecendo o pau dele? Pagar com apenas dinheiro Caralho Quarto número nove Ali mesmo Mas não quero falar sobre o pau Noventa conto E o Tommy toma conta disso Da manhã seguinte Tá bom Tá bom Pago, pago também Pago, sou rico Boa Vou deixar o Tommy saber E uma última coisinha Tenta não acordar os outros clientes Eles talvez não irão gostar muito disso Fechou, meu nobre Muito obrigado aí Pela sua presença Tá Deixa o like, hein Sei lá, velho Eu estou acostumado a falar isso Posso comprar outra coca? Eu estava com muito pouco dinheiro Para isso Foda-se Foda-se Eu já vou morrer mesmo Tá ligado? Eu vou comprar a coquinha, mano Coquinha é vida Perfeito Tá Ah, ok Quarto um Quarto dois Quarto três Quarto quatro Desculpa Desculpa Tava olhando Quarto cinco Quarto seis Quarto sete Oi, mãe Puta que pariu Calma, mãe Aiden Mano Onde é que está? Se teu pai está me ligar Foda-se Foda-se Meu pai, velho Meu pai não gosta de mim, não Meu mano Caralhão de matéria Tá Uhum Oito Nove Dez Tá Quarto de número nove Fala-se, meu querido Exceto um cheiro Tinha um cheiro anomático Que tinha nessas De vela Nessas casas Onde é esse cara? Olha, é um avião 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 Caramba, vai começar quando essa merda? Tá acabando ou tá começando? Os créditos vinham no início, velho Bora, mano Bora, 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 bora Eita porra Eita ferro Que legal Não sou mais criança Ai, que susto, caralho Eu não esperava, mano Eu tava tão felizinho com o Superman, mano Ah, arrepiei Mesmo ali, ó Quarto número nove Só isso? Você não vai fazer nada, mano E agora? E agora? Ó o frio da puta Sai do meu quarto, mano Vamos ver o seguinte Tu fica aí E eu fico nessa parte Pode ser Agora que eu vi que eu não tenho colchão O que você tá fazendo aqui? Tu me assustou, porra O que é você? Eu sou o Tommy Serviço de quartos aqui na pousada O melhor estabelecimento em Norwood O que você tá fazendo aí dentro? Você sabe Limpando as coisas O homem do balcão principal Deu-me este quarto Vaza Vou te Eu vou ter De lhe pedir Para sair Enquanto eu arrumo o quarto Vou apenas buscar As minhas coisas Se você tiver aí Quando eu voltar, meu mano E por favor Por favor Por favor Eu olhei pra sua teta Desculpa Faz o seguinte Me traz um colchão Tá? Que aparentemente não tem Vou deixar ligado, hein Vou deixar a porta aberta Caralho, velho Eu assustei, mano Eu assustei real, velho Tá aí? Onde é que tá minhas coisas? Só pra saber mesmo Ah, tá ali, ó Tá tudo aqui Tá voando Uhum Eu não tanquei o susto Mano É raro eu me assustar Hoje em dia, hein, velho O jogo tem que ser bonzinho O jogo foi bom O jogo foi bom Amassou É o Superman É o Superman Tive uma palavrinha com o Joe Sobre a situação Qual é o problema dessas pessoas? Piedade 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 Mas não te preocupes É seguro aqui Eu vou buscar o teu carro E também o telefone Não está a funcionar Se precisar de alguma coisa Apenas pede lá no balcão principal Nós temos tentado arranjá-la Mas não temos visto clientes Suficientes ultimamente Mas tu tens uma boa noite Ai, que susto Ok Aceito Para de bugar o jogo Desculpa, mano É a minha essência, velho É a minha essência, velho Ok Ah, olha Eu posso ficar aqui dentro Nem fudendo Tá, então eu tive um spoiler Eu vou ter que me esconder aqui dentro E ficar em silêncio, né Tá Tudo bom Posso dar um cagão Cara, posso subir aqui, velho Tá pra bugar? Eu gosto de subir nas coisas Ah, se eu pudesse pular, velho Nossa, tá fudido o jogo Tá, vamos Ah, ele me deu um colchão Perfeito Danar Vamos danar Chama ali de previsão Mas havia algo muito estranho naquele lugar Primeiro Ah, eu não li Eu não li Eu tava tão Apenas café Tem que buscar café, eu acho, né Não parece uma escolha muito adequada Mas Vou lá buscar um cafezinho, velho Vou lançar ele Claro Claro Olha, meu mano Ele tá aí um problema, né Não tem café aqui, porra Eu puxo uma coquinha, mano Eu puxo uma coquinha, mano Tá no do lado Você é burro, mano Você é burro, mano Amigão Um cafezinho, tem? Tenha uma boa noite Não foi isso que eu perguntei, mano Cri um cafezinho, tem? Vou comprar a coca, né Comprei a coquinha, mano Pronto, né Coquinha tá safe? Tamo bem? Nice Ó, coca cola, né Ele De uma certa forma Mas, filha da puta Eu já te comprei um café Um café gaseificado, mano Ah, meu Deus Amigão Você tem café? Assim não dá Onde tem café nessa bagaça, velho? Aqui, ó Porra, papo 10 Achei, achei, achei Ai, um cappuccino Pô, me vê um cafezinho aí Um expresso Suavaço, mano Isso é bom, velho Ai, vontade de até tomar outro, mano Consumir Lança ali Perfeito, hein, meu nobre Meus comandos estão invertidos Agora não, pai Puta merda Falei pra você ficar só na coca Eu falei Eu falei Então o jogo tá batizado 3 e 18 Da manhã Eu estava sedada Alô No, no, no Sebu Levanta, levanta O que? É o doido da recepção, abre a porta Abri, meu mano Fala tu, meu novo Então, eu não te especificamente Disse para não acordar De ninguém Eu tenho reclamações Para que É que estás a fazer Todos esses sons patetas O que quer que seja, fale mais baixo apenas Senhora Aquilo é Porque é que os teus olhos estão Completamente vermelhos Mencionaram a máquina de café Você está a brincar comigo, é Nós não temos nenhuma máquina de café aqui Eu falei Eu falei que não tinha, meu chat falou que tinha Chat é vocês Ok, ok, aqui eu estou cansado de coisas malucas De idiotas como vocês aqui, tá ligado Eu achava que finalmente teria um cliente sóbrio Mas acho que eu estou ficando maluco Aqui sou eu, vem cá, odeio meu trabalho Vem cá, Joe Vou te mostrar aqui, ó Exato, está aí na sua frente, Joe Onde é que isso está agora? Me ajuda, mano O cara na sua frente Você é imbecil, velho Tomar no cu, mano Tomar no cu, velho Cara, que bicho burro Nossa É sério, velho Voltou aqui, mano Tá Tá, 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 tá Ok Valeu, meu mano Putz, vou ter que pegar as minhas coisas Vamos fazer um teste Eu vou pegar só uma coisa, velho Só uma bagagem Cala a boca, mãe Cala a boca, mãe Estou ocupado Tá bom, já entendi o esquisito Ok Ok, 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 ok Vambora Cara, eu vou pegar só meu boné, velho Só meu boné Vamos ver se vai dar bom Vamos fazer o seguinte, ó Talvez o jogo pense Que eu só tenho que tocar em todos os itens Vou tocar neles Tirar dessa madeira aqui E vou levar só um Vamos ver Valeu, David Davi Muito obrigado, Davi Valeu aí pelos 12 Parabéns Não é que adiantou mesmo? Eu sou um gênio, velho Vaza Chef, por favor Me permita fazer um negócio Por favor Por favor Eu pretendo Só ficar na frente do carro Ele me empurra pra lá, mano Por favor, velho Eu preciso deste conhecimento Tá Não é que adiantou mesmo? Não é que adiantou mesmo? Não é que adiantou mesmo? Não, não me deixa aqui não Como eu posso dizer pra vocês? Eu amo ser eu mesmo Tá ligado? Tipo assim Eu sou muito bom, mano Não tem sinal Tá falando Realmente aqui é meio difícil ter sinal, né? No inferno Tá, 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 tá Ok, calma, calma Ok, ok, ok É só não ter salvado lá dentro, né? Tudo, né? Como o Guinness consegue todo mundo? Velho, a minha mente, ela é incrível, mano Minha mente, ela é incrível Eu queria muito ter testado isso, tá? Agradeço a vocês que deixaram eu testar Ok No dia que eu criar um jogo, já sei quem chamar Ah, tem português de Brasil, mas eu não quero Tá Mano, é muito bom, velho A hora que eu vi que ele me empurrava, eu falei, velho, não é possível, mano Tá Vamos refazer algumas coisinhas Vamos lá, mano Ok Ok Ah, eu gosto de aprender o português de Portugal, mano Eu acho da hora, velho Guinness, tem alemão? Não estamos prontos ainda Não estamos prontos ainda Tô na primeira aula Segunda aula, né? Segunda aula Quem sabe um dia, mano? Sai daí, mano Mano não, mãe Já entendi Tô indo Ravani, você tá acompanhando as aulas comigo, mano? A gente tá aprendendo, velho A gente tá indo bem, mano Tamo indo, God Eu não sei se tem que tirar, mas eu vou fazer a mesma coisa que antes, mano Vou levar só a ração, porque minha mãe pediu, né? Não, tá tendo Literal, velho Tô fazendo Duolingo em live, velho E tá gostosinho, tá? Tô aprendendo alemão Badaras Pronto, meu senhor Posso conversar com você através da parede? Vamos dormir, então Puta que pariu Bom, eu preciso trazer as coisas tudo, mano Preciso trazer as coisas tudo, né? Que merda Que merda Eu não sei se vocês repararam, mas Não tinha ninguém no carro Quando ele fez isso, né? Até mais, meu mano Põe, eu pudiá... Põe, eu pudiá... Bom, pelo menos o meu equilíbrio É genial, né? Essa é a verdade Otário Certeza que foi você que me matou, mano Certeza, né? Poderia colocar a mala no skate e empurrar Cala a boca Nem dá pra fazer isso, não Você acha que o jogo é bem feito? Eu acabei de mostrar eu sumindo do mapa, velho O que é? Pô, tomou um caputino agora Eu sei que o café tá batizado, né? Pô, gênio Né? Se eu sei que o café tá batizado O caputino vai ficar suave, velho Tá maluco, vambora Genialidade Merda Quase Pai, não consigo ler, velho Eu já zerei ele inteiro em live facada Tá, vamos tentar não morrer Porque a gente sabe que volta de muito tarde, né? Volta muito antes Então vamos tentar não morrer Eu vou tentar jogar sério, tá? Tipo, sem meme nenhum Não tô afim de voltar tudo de novo Essa porra, mano Ficar carregando essas merda, essas malas é um saco Puta merda Puta merda Eu não lembro o que eu tenho que fazer Eu não quero ficar voltando tudo, mano Ai, que agonia Eu não quero morrer Tá, perfeito Fala tu, meu nobre Eu sabia que era você, velho Eu tive um Um pressentimento de que era tu Vou te mostrar, vou te mostrar Coloca aqui, coloca aqui Vem comigo Você tá vindo? Vem comigo, vem comigo Vou te mostrar Vou te mostrar Vem logo, esquisito Eu, hein Lerdão tu Vem ali, ó Vem ali, ó Vem, mano Eita, tá aberto aqui agora E aqui tá o crime, né? E aqui tá o crime agora Tava aqui, ó, senhor Tava aqui Volta para o quarto Eu juro que tava ali, mano Eu disse vai pra trás agora Ai, você vai se fuder, hein Deve haver alguma medicação no teu quarto Que deverá te dar algum alívio Verifica a mesa ao lado da televisão Ah, meu pau, na sua mão Puta merda Eu vou morrer de novo, né, velho Eu vou morrer de novo, mano Requer água Vou pegar água do outro lado do mundo, mano Mas eu não vou no banheiro, velho Eu tenho medo E quem, quem, cu E quem, quem Mano, tô agoniado, velho Esse jogo é bom, mano Ah, suza Pega água Pega a coca Sei lá, mano Você é burro, mano Meu Deus do céu Ah, velho Colega Foda-se, eu fui Eu não consegui abrir Mano, não é possível Tem que ter algum lugar pra... Calma, 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 calma Vamos pensar Vamos pensar Eu vou morrer ali Eu vou morrer ali Tem que ter água em algum lugar It's not possible, mano It's not possible, velho Tô com medo, velho Tô com medo, mano Tem água Tem água Inacreditável Não queria... Tu quer sim... Ah, foda-se, eu vou Cara, eu vou abrir aquele banheiro, mano Confiança, velho Mentira, isso dá copyright Calma Calma É agora É agora Eu vou pra caralho Vou pra caralho Eu vou abrir essa merda, mano Não tem água em lugar nenhum Vou abrir Vou tomar Eu vou tomar no cu Ah Fecha, fecha, fecha Você é imbecil Fecha Ah, velho Não tem pia, né Puta, aqui é a pia, velho Esqueci A porta estava bem aberta Você não brinca comigo, mano Toma essa merda, velho Ah, foda-se Ah, tem nada Tá suave Suavaço A porta estava bem aberta Ah, tá Você diz essa? Ah, bom Nice Ok Ok, 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 ok Fecha aí Humilde, humilde, humilde Se tiver aí dentro Fica aí dentro Tu jogas bizarro, velho La, 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 elu Hello Hello Amém? 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 Ah, mas que merda! Vou dormir. Olá? O que você quer? Quer? Por favor, abre a porta. Preciso de ajuda. E o que você quer? Eu preciso da sua ajuda. Por favor, abre a porta. Vou tomar no seu cu. Deixante pedaço de ar, você está nos sentindo. Vamos ver, o que tem que ver no seu cabelo é um próximo cabelo. Cuidado, eu não vou deixar o cabelo. Vou fazer um segundo cabelo. Vamos lá, eu vou fazer um efeito, como é isso? Claro, eu vou estar aqui, então. Tchau, tchau. Sai. Só preciso de falar contigo. Prometo que não sou policial. Por favor, eu vou chamar a polícia. Senhora bonita. Vai lá! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. O que se eu fizer isso? Ah, não dá? Tá, pelo menos isso Não dá um softlock da hora Tá porra Mentira, mentira, mentira Pera Meu Deus do céu, travou um pouco Só um pouco mesmo, só um pouco, tá suave Vou fazer uma escada Magnífico Não fode Magnífico Vem! Merda! Puta! Calma, chat, eu vi um potencial aqui, tá? Vocês sabem que eu não faria se não tivesse por quê, mano. Mas eu vi um potencial da hora. Tem um potencial louco aqui, mano. E vocês sabem onde eu quero ir! Hã? Deixa eu ver. Tá, esse aqui dá pra subir em cima também. Tá. E se por acaso ele andar com o carro, ele leva minhas coisas? Tá? Eu tenho algumas perguntas. Tipo assim, além da gameplay, eu estou extraindo 100% do jogo, tá? Isso aqui é extrair 100% da gameplay. Vamos ver. Fala tudo, meu nobre. Vamos ver. Tá? Só pra ir! Sem as mãos mesmo. Vamos ver, vamos ver. Merda. Merda. Foi quase. Foi quase. Tinha seu valor, vai, meu teste. Um outro teste que eu poderia fazer é subir no carro enquanto ele está em movimento. Tá? Mas estou com preguiça, se eu era bem sincero. Deixo isso para outro streamer um dia tentar. Se é que tem algum streamer que é tão idiota como eu jogando jogos, né? Mas é isso aí, velho. Não vou olhar pro outro lado. Caralho. Da hora. Ó. Peraí, também, né? Uhum. Uhum. Hey, motherfucker. Hey. Hello? 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 É bom, né? Seu otário! Estou sentindo uma respiração. Um. 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 Vindo daqui. Vocês estão escutando também? Caralho. Ok. Não. Pior que eu escutei, mano. Do seu personagem, pode ser também. Não nego a possibilidade. 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 Podia ter um save antes, vai Podia ter um save antes Vamos combinar Podia Podia ter um save antes 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 que aqui tá aberto, né? Olha, o para-choque do bagulho some. Tava aqui, ó, meu senhor. Você se importa de um pouco rápido? Tá tarde. Se eu não quiser voltar, hein? Tá bom. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou. Eu vou fazer um teste, chat. Eu vou tentar empilhar um monte de coisa na frente do... Na frente do guarda-roupa. E depois eu vou falar pra ver se ele vai lá abrir ou se ele vai ficar empacado com minhas coisas. Vamos ver. Vamos ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? Tá, mas eu preciso passar também, né? Hum... Calma... Calma... Cerrou, cerrou, tava lá dentro Será que isso aqui é capaz de parar ele? Ok... Fala, tu, meu nobre Quem é? Vou fazer nada não, meu brother Tô suave Baixe na porta Vai embora Vai embora Qual foi a comédia? Ah, valeu, Tete O jogo é muito bom, mano O jogo é muito bom Gostei, gostei, gostei Dá pra fazer os outros, hein, mano Só que não hoje Tô com preguicinha Gostei, gostei dos testezinhos Eu gosto, mano Eu gosto de testar de tudo, velho Exploder Spot a beer A bear Bear Eu tenho que achar um urso What? Caralho Tem um urso em algum lugar God, God, God Mas basicamente é isso, né Não tem outro final, eu acho Não tem outro final God o jogo, mano God o jogo Muito obrigado pela recomendação Rola de trazer mais? Vocês gostaram da experiência? Porque tipo assim, mano Uma coisa É alguém normal jogar Eu sou um imbecil, né Eu sou um imbecil Tipo assim Ao mesmo tempo que eu quero sentir um terror Eu também gosto de zaralhar com tudo, né, mano Eu gosto, velho Eu gosto Espero que vocês também gostem, né Traga pra ontem Pra amanhã, burro Ontem já foi, né Você é burro Burro, burro, burro Então assim Mas ó Assustei, hein O jogo Tipo, o terror do jogo é muito bom O jogo é bom pra caralho, velho Bom pra caralho Eu gostei Pô, quando ele começa A ficar batendo na porta Dá um medo da desgraça De ir lá Falar com ele, tá ligado? Tá maluco, mano Tá maluco, mano